Fala galera, Russell Player aqui trazendo mais um vídeo para vocês e dessa vez estamos aqui novamente no nosso Safari aqui dos dinossauros o Vale Encantado e finalmente para esse episódio eu vou liberar aqui os 3 Apex como eu tinha falado bem anteriormente, acho que uns 2 episódios atrás que eu já ia lançar e no episódio passado eu mostrei para vocês né, que a gente ia liberar nesse episódio já os dinossauros e como eu falei, eu pedi para vocês colocarem o nome no mesmo comentário pelo menos e o que tivesse mais curtida eu ia considerar bom, então vocês votaram aí e os nomes mais escolhidos foram Doe, que na verdade é um dinossauro aí que já apareceu eu não sei se a pronúncia na verdade é Doe ou Doe, eu não sei direito a pronúncia em inglês mas é um dinossauro que já apareceu aí no The Lost Road, na verdade é uma fêmea, ela apareceu bem no final do filme se eu não me engano e também apareceu no livro de 1995, o romance né, aí do Jurassic Park e parece que agora vai vir tempestade galera eita nossa, vamos ter que liberar os dinossauros direto aqui e bom, então já temos também a barbatana aí que vocês escolheram para o espinossauro e também aí o Hades para o giganotossauro vamos lá então, lembrando que claro, não tem macho aqui, então use a sua imaginação aí na hora, por favor, vamos lá então, vamos liberar aqui o tiranossauro vamos liberar o espino, putz, eu não devia ter liberado direto assim, vamos esperar um pouquinho vamos liberar primeiro o tiranossauro aqui, ou a tiranossaura né, já que é uma fêmea olha aqui a nossa tiranossaura, grita vai, não sei o que tu quer gritar tá, e aí ó, opa, die eu botei aqui, não é die galera, é doi, aí ó, perfeito está aí então a nossa tiranossaura, já saindo aí vamos liberar também os trutiumimos, que agora eles ocupam o lugar dos galimimos vocês pediram bastante aí nos vídeos anteriores também para eu mudar agora em vez de colocar galimimos, colocar aí os trutiumimos e agora vai ser só os trutiumimos né, perdemos aqui alguns mutaburrasauro opa, já está indo para cima do maligno vocês também pediram para eu mudar o nome do maligno, colocar o nome de killer faz uns dois episódios que vocês ficaram pedindo isso então eu vou colocar aqui para vocês, ó, pera aí, deixa eu achar aqui o killer pronto, agora o nome dele está killer aí, a pedidos de vocês e também vou colocar o deinônico, eita nossa, olha que está indo correr ih, galera, será que vai ter uma luta já? killer vs. Dewey será? é, galera lembrando que o killer aí é o maior vilão que a gente tem no parque ele já derrotou a Pex já derrotou vários e vários dinossauros principalmente os dinossauros principais, né são aqueles que recebem o nome ó, 67 e 100% já estão brigando, ó chegou aqui a é que ela, né, é a filhote aqui da nossa Rex então ela está brigando aí os Apex e os dinossauros vamos ver será que ela vai derrotar o maligno e acabar com o reinado dele? que agora não é mais maligno, né, killer? vai acabar com o reinado do maior vilão do nosso parque 66 não estou na cara aqui vamos ver mordeu de novo eu acho que eles vão se separar 33 e quanto? e 34 o maior vilão do parque, galera e o pior é que se tu for olhar se for olhar aqui ele não está modificado então tipo, ele está forte sinistramente mesmo uma coisa surreal ó, voltou para correr ainda a Dewey mas beleza vamos colocar aqui então o próximo o espinossauro colocar o nome dele de Barbatana lembrando que vocês também deram o nome de Rudy que eu acho que é um nome bem massa para colocar no espinossauro, aliás e se vocês quiserem a gente muda depois então por enquanto vai ficar Barbatana vamos lá Barbatana é, Barbatana perfeito e agora a gente espera um pouquinho e também já vamos liberar aí 4 Deinônicos deixa eu só achar eles aqui e pronto o nome vai ser Nico a pedidos de vocês também vai estar aparecendo na tela aí deixa eu dar uma olhada aqui Barbatana está lá em cima e a Dewey está aqui tomando água aliás está de boa na dela vou liberar agora o último então Giganotossauro saindo aqui eita nossa e o nome dele é Hades um monstrão aqui do parque só botar aqui aí ó Hades adeus não é Hades aí ó Hades bem assim que nem vocês pediram opa Barbatana está lutando aqui com quem? Tiracossauro vamos ver Barbatana é a primeira vez né que a gente vê 3 Apex ao mesmo tempo galera ao mesmo tempo estou lutando aqui ó aqui por enquanto a Espinossauro o Espinossauro na verdade está se dando melhor vamos ver será que vai morder? mordeu e acabou aí um Tiracossauro morto vamos olhar por cima a Hex o Killer está aqui está junto com a Hex olha o Espino correndo galera olha o Espino correndo quer dizer o Espino não é o Gigan o Espino está parado comendo o Gigan correndo está loucaço aqui correndo eita tomar que eles dão luta iiii iiii será? não está indo lutar aqui ó o Hades está indo lutar com o Sinoceratope será? estão muito próximos um do outro aqui a Hex acabou de comer acabou de matar na verdade um Galimimus e deixou o corpo ali ah não vai pegar o nossa sério para que isso? nossa ela está violenta matou ali um Galimimus e já foi matar o outro deixa eu ver se foi ela ah não foi a Delta desculpa foi a Delta já ia falar né bem que eu achei um comportamento muito estranho porque tinha uma carcaça do lado dela aqui de repente ela foi caçar né mas na verdade é a Delta que caçou esse Galimimus vamos ver aqui e galera olha isso caraca sucumimos ali se metendo no meio da batalha e eu acho que vai morrer aqui o Gigan vai pegar ele está com 64% então ele vai atacar de novo e eliminou aí então nosso Sinoceratops eu acho que foram extintos os Sinoceratops será? vamos dar uma olhada por cima aqui será que foram extintos? é galera eu acho que foram extintos mesmo os Sinoceratops não tem mais Sinoceratops aqui no parque não tem alguns Mutaburrasauros estão por aí também de boa aqui a Charlie matou aqui a Bloom matou galera os Raptores estão fazendo a limpa sério por isso que eu quero ver como é que vai ficar agora com os Deinônicos será que vai equilibrar? agora no próximo episódio galera a gente vai ter uma super manada que vai vir do nada galera eles vão vir por aqui vai vir daqui a super manada e deixa aí nos comentários quais super manada vocês querem ver vai que é uma manada aí que vocês gostam não sei fale aí diz que vocês querem ver uma super manada de Triceratops uma super manada de sei lá Edmontossauro fale aí nos comentários qual ou até dinossauro pequeno eu estava pensando aqui agora tipo sei lá um Dracorex por exemplo a gente já tem né mas um outro dinossauro pequeno do mesmo tamanho fale aí nos comentários ok vamos liberar aqui então os Raptores os Deinônicos vamos lá só mais um e foi aí ó perfeito está saindo aqui agora a gente já renomeia ele coloca o nome dele de que nem vocês pediram óbvio Nico Nico aí ó Nico está de boa aí agora opa mais batalha Mimos versus Tiracossauro a batalha frenética aqui vamos ver mordeu eliminado aí o Tiracossauro já era morto aí por um Chucumimos vamos olhar mais por cima aqui agora a Rex está perto aqui esses dois não largam um do pé um do outro estão muito próximos é perigoso isso claro aqui a a barbatana vai ter que vir mais pra cá e o Hades eu acho que ele tinha que vir pra cá sim ó mas aqui não tem muito alimento pra ele mas aí ficaria tipo um Teitorio Espino Rex que na verdade agora é Doin né e aqui do Hades eu acho que ia ficar legal ia separar bem mas é bom a gente colocar até já vai ter luta aqui será? é olha ali olha quem está ali talvez sem a luta tem dois na verdade o Nico está aqui né é e a Blue está passando aqui tranquilo perigoso perigoso ele podia ter tomado água aqui né mas não ele fez toda a volta pra vir pra cá olha o outro também só esse aqui foi espertinho eles foram próximos aqui dos carnívoros é perigoso isso agora a gente pode ver que o parque está bem mais tranquilo claro que ainda tem batalhas ocorrendo tipo que nem agora o Killer pra variar aqui né tá querendo briga querendo eliminar mais dinossauros dessa vez eliminou aqui um Triceratops mais um dinossauro que ele mata aí ele aí é o grande vilão que nem você sabe mas por enquanto vocês podem ver que o parque tá bem tranquilo mesmo não tá tipo muita matança até que tá mais parelho sempre que a gente devia colocar mais herbívoros né também claro que agora com a manada chegando no próximo episódio isso aí já vai ser reposto aí pelo menos uma quantidade de herbívoro razoável eu penso que a manada possa ter aí mais ou menos uns 30 dinossauros ou 20 25 peraí entre 20 a 30 não sei só vocês pedirem aí nos comentários tá descendo aqui cadê o pesco agora se tu falta do pesco o pesco é ícone já é ícone aqui o pesco é ícone do nosso canal aqui do parque ele é a sensação tá desde o primórdio desde o nascimento do parque o pesco pescando aí mostrando queimando aqui tem um dinossauro junto dele também o Ben olha o Ben aqui passeando tem o Structo Mimus aqui eita o Structo Mimus já era só porque eu falei né Charlie vai matar que comeu o Structo Mimus coitadinho dele o pesco vai comer ah não tu não vai sair né Charlie nossa matou e vazou né matou e vazou caraca aqui ó opa eles estão andando junto aqui em grupo olha que legal olha os quatro esses aqui parece que estão cooperando mais do que o grupo da Charlie e da Blue na verdade o grupo da Blue a Blue é o líder aqui a Blue sempre andando sozinha a Charlie também aqui os Leinônicos parece que estão andando em grupo olha isso é um grupinho não é manada porque manada é só para herbívoro mas é um grupinho grande uma outra coisa interessante é que eles não estão brigando com o grupo da Blue né é uma coisa boa também opa ah não só correu aqui beleza então bom galera a gente vai ficando por aqui então espero que vocês tenham gostado se divertido por favor deixe seu like comentário se inscreva no canal caso ainda não for inscrito agora no próximo episódio a gente vai ter uma mega invasão então já se preparem a Cristal está lutando com o Killer aqui vamos ver a Cristal que é nosso Majunguinha Majunga tolo 56 66 vamos ver será que o Killer vai eliminar a Cristal agora? eu não acredito mordeu 32 Killer aí eliminador né estão brigando por carcaça para variar aqui a carcaça do Trike vamos ver agora ele não vai tomar o Hades não o Hades não tomou a carcaça ou tomou está ali em cima os outros dois estão brigando aqui e ele tomou lá a carcaça não não ele já saiu lá agora vamos ver mordeu será que eles vão se separar agora? separaram botou eita Cristal botou para correr aí o maior vilão do parque botou para correr aí o Alossal caraca então é isso muito obrigado a todos não esqueça de me seguir nas redes sociais facebook e instagram a gente tem uma página aí no facebook e também não se esqueça de ativar o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos grande abraço a vocês tudo de bom até o próximo episódio e tchau valeu